Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa para as turmas do segundo ano e do Se Liga. Olha só, o tema de hoje é estratégias de leitura. Isso mesmo, eu trouxe até o meu livrinho aqui, olha, já estou com ele aqui em mãos. Bem bacana esse livro, tá? Ele está velhinho, mas ele é maravilhoso. Para tornar essa aula mais inclusiva, eu tenho o Klisman, que está aqui comigo. Vai levar essa aula a mais pessoas, já agradeço a participação dele nesta aula. Tornando essa aula mais inclusiva, ele é intérprete de Libras, que é a língua brasileira de sinais. Muito obrigada, Klisman! Fiquem atentos aos recadinhos diários. A nossa aula está sendo exibida ao vivo, TV Nova Nordeste 22.2. Posteriormente, essa aula será reprisada, não é, no horário da tarde. E depois a gente tem essa aula no YouTube, no aplicativo, não é, do Educa Recife, tá? No canal Educa Recife. E você também tem o aplicativo para acessar essas aulas, não é? A gente tem lá um repositório de aulas. Então, não perca nenhum detalhe dessa aula de hoje. Se não tem ainda o aplicativo, já pode baixá-lo, tá? A gente tem aí o QR Code sendo apresentado na telinha. Foca aí a tela do seu celular e baixa já esse aplicativo para ter mais facilidade em assistir as nossas aulas. O material é esse, você já conhece, o Aprender Sempre de Língua Portuguesa. E a nossa aula será sempre um suporte a mais para você poder realizar as atividades desse material com muita tranquilidade. E o que é que eu vou falar hoje? Hoje eu já tenho aí a imagem de uma criança lendo. Então, se organiza que a aula vai começar. Preste atenção no detalhe. Ler é muito bom. Toda vez que a gente lê, a gente faz o quê? Faz uma viagem. Cada leitura é uma viagem. Você descobre coisas, você descobre mundos. E imagina muita coisa com a leitura. Então, aproveita a leitura. Não deixa passar esse momento que é muito importante para você aprender mais nessa construção da leitura e da escrita. Você gosta de ler? Eu gosto muito de ler. Eu costumo ler jornais, revistas, gibis, não é? Todo tipo de leitura é importante. Nós convivemos no nosso dia a dia com diversos tipos de leitura. Então, é bem importante a leitura. Sem a leitura, a gente já não consegue viver. Então, onde é que a gente pode utilizar a leitura? Onde você utiliza no seu cotidiano? Tenho dois exemplos aí. Receitas, não é? Quando a gente vai fazer alguma comida diferente que a gente não sabe. A gente precisa ter esse suporte aí de uma receita. Então, a gente pega um livrinho lá de receita e mata a charada. Consegue fazer a receita e a comida fica deliciosa, seguindo passo a passo. A gente também usa no nosso dia a dia. Toma remédio, precisa da bula, não é? Do medicamento para poder fazer tudo direitinho e tudo dar certo, não é verdade? Isso é um dos detalhes em que a leitura está presente, tá? Mas a leitura está em tudo. Onde você caminha, você observa a leitura. Então, ela está presente no nosso dia a dia em diversas situações. Ou quase todas as situações. Então, vamos relembrar agora onde a gente pode encontrar a leitura. Se ela está presente no nosso dia a dia, onde eu posso encontrar? Qual é o suporte? Onde tem leitura? Eu tenho certeza que você já disse aí onde você pode encontrar a leitura. Primeiro lugar, no livro, estou com o livro aqui. Em um cartaz, em uma embalagem, não é? Quando você vai ao supermercado, você encontra as embalagens. Tem leitura, você às vezes não conhece um produto. Pega ele, começa a ler, não é? Tem no jornal, tem na revista, no seu computador, no celular. Quando você pega o celular, vai procurar lá o aplicativo do Educa Recife. Você vai navegar e vai encontrar leituras para fazer, para seguir o passo a passo. Tem letreiro, não é? Você encontra muitas coisas. Em muitos lugares, a leitura é presente. Então, esses aí são os suportes onde eu posso encontrar a leitura. Ela está presente em tudo no nosso dia a dia. Então, vamos embarcar nessa viagem. Por que demorar mais? Vamos verificar alguns detalhes da leitura com atenção. Primeira coisa, para a gente embarcar nessa viagem, eu coloquei aí na tela essa imagem desse livrinho que eu tenho aqui na mesa. Você já leu este livro? Conhece esse livro? A sua professora já leu para você? Alguém já fez essa leitura para você? O caso das bananas é bem interessante, viu? A gente vai embarcar nessa aventura agora com essa leitura. Esse livrinho aí foi escrito por Milton Célio de Oliveira Filho. E as ilustrações é da Mariana Massarani. E você já conhece essas ilustrações, porque eu já trouxe vários livrinhos onde a Mariana fez as ilustrações. E eu vou pegar o meu aqui. Olha que maravilha! E a gente vai embarcar numa aventura. É, fica aí bem atento. Não perca o detalhe. Vamos lá. Qual é o título? Primeira coisa, quando você pega no livro, você olha para ele, o título, professor, é o jornal. O caso das bananas. Quem é a autora ou o autor? Quem foi que escreveu esse livro? Nesse caso é o autor. É Milton Célio de Oliveira Filho. Quem foi que ilustrou? Quem fez as ilustrações, os desenhos que tem nesse livro? Foi a Mariana Massarani. Vê que legal! E olhando para a capa desse livro, olhando para essa capinha, será que você já pensa o que foi que aconteceu? Acompanhe o início das investigações do caso das bananas. Quando você olha, você já diz assim, eita professora, teve bronca, viu aí? O jornal, isso é uma capa de um jornal, não é professora? E a manchete, o caso das bananas. E vejam só, eu tenho uma foto, legenda, onde tem escrito aí na legenda, macaco roubado na mata. Eita, professora, tem bronca, viu? E a editora é Brink Book. Legal, essa editora tem muito livro bacana. Mas vamos iniciar. Quem terá, se tem um caso para ser resolvido, tem que ter alguém investigando, não é? Geralmente, quando acontece alguma coisa que precisa ser investigado, a gente tem que chamar um investigador. Nesse caso, tem alguém investigando. Quem terá a missão de desvendar esse mistério? Esse caso aí das bananas em que o macaco foi roubado. Qual desses quatro elementos aí você acha que pode resolver esse problema? Será que é a dona onça ou será o canguru? Ah, acho que não. Acho que é a raposa. Ou é a coruja? Ah, você já respondeu que é a coruja? Muito bem. A coruja, ela tem fama de ser muito esperta, de ser muito curiosa e ela descobre tudo. Então, vamos observar os detalhes. Olha só, o macaco, quem comeu todas as bananas enquanto o macaco dormia, gente? Vou começar a leitura. O caso das bananas. O macaco. Ao acordar de manhã, o macaco deu pela falta do seu cacho de bananas. Procura aqui, procura ali e nada. Nem mesmo as cascas. Algum espertinho levará tudo. Fui roubado, gritou o macaco. Coitado do macaquinho. E o que será que aconteceu? Vamos verificar? Vamos observar quem foi que o macaco acusou logo de cara. Mas antes disso, vamos verificar como ficou a agitação na mata. Porque do jeito que o macaco é agitado, eu acho que teve problema nessa mata. A mata ficou agitada com a notícia e logo dona coruja, investigadora das mais afamadas, aceitou o novo caso. A coruja. Caro macaco, para começar do começo, melhor ouvir a vítima. Primeiro, diga-me, há um suspeito? Quem será que o macaco vai acusar? O macaco, dona coruja, abomina o preconceito, mas soube de um bicho estranho, que veio de muito longe. Não é, pois, destas bandas. Não duvido que tenha escondido as bananas na bolsa que trazia na barriga. Olha o que a coruja disse. Hum, nessa história tem caroço. Vamos ouvir o... Quem será que a coruja vai ouvir? Isso mesmo que você falou. O canguru. Mas olha o que o canguru disse. O canguru. Essa história já conheço. Só por ser um estrangeiro, já viro logo suspeito. Pois digo, digo e repito. Nesta mata há um tipo ainda mais esquisito. Com um rabo bem fornido. Tal e qual uma lagartixa. Multiplicada por quatro. Deve ser enorme. Olha o que a coruja disse. Ora, agora eu me acho. É hora de interrogar o... Quem será que a coruja vai interrogar? Quem tem porte de madame segundo o largato? A coruja interrogou o largato. A coruja interrogou o largato e ele já foi logo acusando outra pessoa. Vamos verificar então. O largato. Dona coruja, eu não tenho nada com o pato, mas tenho um palpite. Quem tapeou o macaco vive muito bem na mata. Com seu porte de madame e seu casaco de pintas. O que será que a coruja disse? Palpite não conta, mas não custa ir até... Ah, você já sabe, é? Quem foi que a coruja investigou? Isso mesmo. De acordo com a onça, quem pode comer tantas bananas sem ficar engasgado? Onça não come banana? Quem será que ela acusou? Vamos ouvir, não é? A onça. Olha o que a onça disse. Dona coruja, tenho cara de malvada, pois quando brava, viro mesmo uma onça. Mas no fundo sou boa praça. Não quero atirar pedras na vidraça do vizinho. Pense, pense um pouquinho. Que bicho aqui nesta mata poderia comer tantas bananas sem ficar engasgado? Só mesmo com o pescoço comprido. Comprido como um gargalo. Um gargalo de garrafa. Olha só o que a coruja disse. Um gargalo de garrafa. Pois vamos até a... Ah, você já sabe que foram investigar a girafa? Isso mesmo. E o que será que a girafa disse? Será que foi a girafa mesmo que comeu essas bananas todinha? Só porque tem um pescoço comprido foi a coitada da girafa acusada? Mas vamos lá, não é? A investigação precisa seguir o rumo. Vamos ouvir agora o que foi que a girafa falou. Das bananas eu não sabia, juro. Mas o maroto que as levou deve ser muito ladinho. Com o rabo bem peludo e bigodes no focinho. E a coruja... Ora, ora, não posso perder a pose. Quero escutar sem muita prosa. Quem será que ela vai escutar sem muita prosa? Ah, você já sabe? Muito bem. Ela foi escutar quem mesmo? Vamos verificar quem ela escutou. A raposa. Se não foi a raposa, quem é o próximo suspeito? Mas para saber quem é o próximo suspeito, vamos ouvir o que a raposa falou. Minha cara coruja, sou famosa pela astúcia. Mas meu negócio são galinhas. Vez ou outras, umas uvas. Eu vou lhe dar uma dica. Para mim, o malandrão é o tal que ostenta a juba. E nunca, nunca perde a majestade. Quem será que a raposa acusou? Tenho certeza que você já sabe quem tem uma juba enorme. Mas olha só o que a investigadora disse. Olha o que dona coruja falou. Pelo sim, pelo não. Vamos saber o que diz o... Isso mesmo, o leão. O que será que o leão falou? Leão gosta de banana. Que eu saiba, o leão é um animal carnívoro. Nem um pouquinho de vegetal. Nada de herbívoro. Ele é carnívoro. Ele gosta de carne. Mas vamos ouvir o que o leão falou. Só lamba o beijo por carne. Bananas, arre. Nem de graça. Nós os gatos, grandes ou pequenos. Não nos damos com fruta nem mato. Para resolver logo o caso. Preste atenção na charada. Quem pode subir em árvore, embora não tenha patas? E aí, quem será? Ah, já sabe quem é? Vamos verificar então o que a coruja disse. Como é duro o ofício. Porém, mãos às a obra. É hora de ouvir isso mesmo. A cobra. E o que será que a cobra disse? Quem será esse larápio que a cobra acusou agora? Vamos ouvir detalhadamente o que a cobra falou. Só... Dona coruja, ouça. Tudo sobra para a cobra. Em dobro. Dizem que sou uma víbora. Mas no caso das bananas, creia. Sou inocente, sem querer ser venenosa. Achar o larápio é fácil. Com sua roupa listrada. A coruja foi logo falando. É preciso dar ouvidos a todos. De A a Z. Pois então, vamos até a... Isso mesmo, ela foi a zebra. E o que será que a zebra falou? A zebra disse para pegar um cacho de bananas. Precisa ter uma trombra bem grande. Vamos ver então quem foi que a zebra acusou. No dia dos fatos, eu estava fora. A visitar o cavalo que é meu contraparente. Mas para mim está óbvio. Quem mais poderia agarrar o cacho de banana sem ter uma tromba? Então, a coruja disse, então vamos lá, investigar o elefante. E chegou no elefante. O que será que o elefante falou? Dona coruja, pouco uso minha tromba. De uns tempos para cá, pois ando só resfriado. Se quer saber de tudo, consulte quem tudo viu. E quem tudo vê lá do alto. E a coruja disse, agora a porca tosse o rabo. Já me vou por ali para encontrar o Bentivir. É, o Bentivir vai contar tudo porque ele viu. E o Bentivir disse assim, vi sim. E vi muito bem o macaco acordar esfomeado no meio da madrugada. E comer uma, duas e até três bananas de uma única vez. Até acabar com o cacho. Mas coitado, não sabia. Pois enquanto comia, roncava. Coitado do macaco. O bichinho era esfomeado mesmo. E a coruja disse, o mistério chega ao fim. Sem muito pano para a manga. O meu compadre guloso, pasmem, é um macaco. Você já sabia. Fim do mistério. Caso encerrado. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, crianças.